Este aí que observo o horizonte com um olhar dramático sou eu. Estava cruelmente pensando na vida. Não tenho a felicidade, nem sei mais como ela é, mas sabia, só me restam lembranças agora. Ah, doces lembranças dos amores e dos sonhos de criança que nunca nos abandonam. Naquela época a felicidade tinha nome, endereço e lábios. Então não. Saia daqui. Deixa eu falar contigo, deixa. Você me parece muito mal. Estou. Não vê? Se teu pai tivesse morrido tu não estaria assim? Percebo. Como é que não percebe que não tem nada de mal no sonho? A morte faz parte da vida. Eu não vou aguentar. Se eu sou o sol da flor, eu sou o meu sol. Por que você? Você é meu sol. Se você é loucura, você não mata o sol. Porque eu tampouco sou o sol. Eu sou um escuro da vida. Mesmo assim, eu sou tua. Te impressionou, menino. Você precisa se casar pelo menos nós duas. Estou prometida a outra. Me mate. Me mate e verás que mesmo assim não vou tê-lo esquecido. Então esse é outro adeus? Eu te amo, Augustus. Eu vou te ser sincero, quero te ver de branco. Todas essas pessoas estão erradas. São pessoas de mentirinhas, com línguas assassinas e lágrimas secas. Dizem amar, mas mentem. Dizem ter conhecimento, mas mentem. Dizem que a morte é ruim, mas não sabem que a vida é tão ruim quanto a morte. A vida é uma caixinha de surpresa. E não deixa de surpreender a gente. Aqui não é assim, Marta. Tem gente esperando confissionar. E daí é isso que eu vou guardar nessa festinha. Tá bom. Mas eu sei exatamente quantos quebradinhos tem aqui. E não se arrete para cima deles, ouviu? Marta, você é casada com o Timóteo. Isso é um pecado. Padre Batista fez com o mundo. Estava brincando. Sou muito bem casada. Viu? Eu posso. Sou muito bem solteira. Larga de safadeza. Mata. Pois eu saio. Mas saiba que ainda matarem muita gente. E saiba mais. Logo tu vai me conhecer, padre. Flor Bela! Não! A Flor Bela! Não! A Flor Bela! Não! Olha! Até o casamento que a gente segue. Oxe! É hoje que a gente tira a barriga da miséria. Não tem medo, não. A gente fica longe. Não tem medo, não. Toda a gente não tem medo. Toda a gente não tem medo, mas para se sentir. Toda a gente vai ter a barriga da minha casa e não tem medo, mas para se sentir.